Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. No comando, DJ Magno Roots, Magno Roots, o garoto fera da sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. No comando, DJ Magno Roots, Magno Roots, o garoto fera da sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. No comando, DJ Magno Roots, Magno Roots, o garoto fera da sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. No comando, DJ Magno Roots, Magno Roots, o garoto fera da sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. No comando, DJ Magno Roots, Magno Roots, o garoto fera da sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência Massacradora. Toca Massacrador, DJ Magno Roots e sua sequência. Toca Massacrador, DJ Magno Roots, o garoto fera da sequência exhibição. E cá Oh, no, no